...malho. Agora, vamos escolher um... A gente já vai encerrar, Pompis? Vamos encerrar? Deixa eu agradecer a você de casa pela sua companhia. Muito obrigada, viu? Eu sou muito feliz por poder, por você aí, ó, me dar a oportunidade de entrar na sua casa todos os dias. Pra levar informação, entretenimento, pra levar sempre uma mensagem bacana. Eu não tenho nem como agradecer isso. Muito obrigada, viu? Vou deixar vocês muito bem acompanhados pelo Fábio Araújo com o Caso de Polícia, que é o jornal de maior credibilidade nesse horário aqui na Paraíba. Mas, eu quero pedir uma música pra encerrar e agradecê-los mais uma vez. Obrigada, meninos. Hoje, no Pontal do Cabo, a partir das 21 horas. 21 horas, hoje, no Pontal do Cabo, Abra do Zóio, com o show Adzé, Adzé homenageia Zé Ramalho. Tudo certo. Vamos nessa. Vamos nessa. Beijo, gente. Um velho cruza soleira de barbas longas, de botas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde coarava, sua camisa e seu alfoge de caçador. O meu velho invisível, avô raiê, avô e pai. O meu velho indivisível, avô raiê. Com você, oferecimento Armazém Paraíba. Aproveite a liquidando do Armazém Paraíba. Laboratório Maurílio de Almeida. Tem sempre um Maurílio no seu caminho. Cracker Maria e Maisena Vitarela. Agora de roupa nova. Seja uma revendedora da SA Distribuidora de Semi-joias e Acessórios. No Notícias da Manhã Paraíba, você sempre tem as principais informações para começar o seu dia muito bem informado. Notícias de política, de esporte, de trânsito, para programar o seu melhor caminho para sair de casa. Tem tudo isso e tem muito mais. É sempre às 7 horas da manhã, aqui na sua TV Tambaú. E eu espero por você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo ocorreu com uma denúncia feita. Boa tarde, minha querida Paraíba. Nós estamos começando com mais um Caso de Polícia ao vivo nessa quinta-feira, agradecendo sempre você pelo carinho. E a gente começa o programa de hoje de uma maneira diferente do que habitualmente você está acostumado a acompanhar o programa Caso de Polícia, falando de um tema que, na sua essência, deveria ser para o programa do Guto Brandão, o Tambaú Debate. Mas no Brasil existe uma atmosfera, existe um ambiente em que a política se transforma em caso de polícia. E hoje, no programa, nós vamos tratar desse assunto que era para ser política, mas virou polícia. As palavras se misturaram, né? Se confundem agora no Brasil. E hoje, no Brasil.